Olá, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos e todas, é o oitavo objetivo de desenvolvimento sustentável dentre os 17 estabelecidos pela ONU para o mundo. Trata-se da Agenda 2030, que nada mais é do que um apelo global voltado à erradicação da pobreza, à proteção do meio ambiente, do clima e da garantia de que todas as pessoas, em todos os lugares, desfrutem da paz e da prosperidade. O Poder Judiciário, de uma forma precursora, aderiu à Agenda 2030, institucionalizando-a e no 13º Encontro Nacional do Poder Judiciário, por consenso entre todos os tribunais brasileiros, tornou-se a meta 9. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região reconheceu que a proteção dos direitos trabalhistas, a promoção de ambiente de trabalho seguro e protegido para todos os trabalhadores e trabalhadoras, incluindo os migrantes, em especial as mulheres migrantes e pessoas em empregos precários, perpassa pelo conhecimento desses direitos e pelo exercício pleno da cidadania. Dessa forma, inicia hoje, em suas redes sociais, uma campanha em prol da desjudicialização, com vídeos, posts, enquetes e lives. Conscientize-se! Toda ação gera direitos e deveres e estes, quando exercidos coletivamente, asseguram a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto